Oi gente, bem-vindo aqui na França. Hoje eu vou mostrar pra vocês o supermercado, um grande supermercado que a gente tem aqui, as coisas que tem dentro e um pouco de como são os preços da alimentação, do arroz, do que é alimentação básica pra vocês quando virem pra cá terem mais ou menos uma média de preços. Lembrando que nós estamos em Grenoble, uma cidade do sudeste da França, nos Alpes franceses, não é o mesmo preço que Paris, então Paris vai ser mais ou menos uns 30% mais caro do que aqui em Grenoble. Existem outros mercados, a gente vai passar na frente do Lidl, que é um mercado que é mais barato também. A gente pode dar uma volta por dentro, eu vou mostrar pra vocês. Mas esse que eu vou mostrar pra vocês é o grande supermercado, é um dos grandes que tem aqui que se chama Casino. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouco das prateleiras, do que tem, dos preços e tudo. Quer saber um pouco do custo de vida passando pelo supermercado e vendo mais ou menos quanto custa aqui em Grenoble, na França? Vamos lá! Então, gente, como eu falei pra vocês, esse é o Lidl, que é um dos mercados mais baratos, que agora a gente vai entrar pra ver um pouco dos preços, tá? E depois a gente vai pensar com o Casino, que é um outro mercado grande que tem aqui. Vamos lá? Pra começar, vocês estão vendo aqui, né? O gel. Quando a gente entra no mercado, tem essa parte que é mais barata aqui, que é o início. Esse aqui é granola de chocolate, por 3 euros. Aí é que a gente tem leite de soja, tem toda uma gama meio orgânica, tá um barulhão, gente. A gente tem biscoito desde menos de 1 euro, aí vai aumentando o preço, né? Aqui tem tudo que é enlatado também, como de tomate. Gente, essas sacolas que vocês veem aí, é que aqui na França a gente traz a sacola pro mercado pra voltar com o produto dentro. Tudo que é orgânico nesse tipo de supermercado é embalado com plástico. 3 euros, gente. 3 euros. 6 kiwi. 50 centavos de euros cada um desses kiwi. Merguez é uma espécie de salsicha amarguinha, tipo calabresa, assim, sabe? Mas menos gostosa. Quase 8 euros. A carne aqui é meio cara. Isso que a gente tá no mercado, tipo, mais barato da cidade, numa cidade que não é muito cara. Aqui são dois steques, né? 3 euros. E aí tem bolacha recheada também. Só que não é gostosa não que nem as nossas, viu? Aqui tem 4 por 4,50. Aqui é meio usina mesmo, supermercado aqui. Você pega as caixas e joga as caixas, assim mesmo. Macarrão. Isso se chama macarrão. É uma espécie de biscoitinho. Muito gostoso. Isso aqui são industriais, né? E são super caros, na verdade. Quando você vai na padaria, é tipo, custa 1 euro cada um dessas bolinhas aí. Aqui tá 3,50 e vem uns 20. Que nem todo mercado, né, gente? Um monte de bugiganga. Roupa. E tudo meio bagunçado nesse mercado mesmo. Sorvete. Esses sorvetes aqui são bem baratos, ó. Um litro por 1,85. E esses que são uma marca de italiana aqui, eles são a R$2,70. R$2,70. Gente, é o seguinte, eu gosto muito de vocês, porque eu tenho horror a supermercado gigante. Acabei de sair do Lidl, onde eu mostrei pra vocês. E eu vou dar uma volta nesse supermercado gigante que a gente chama Casino, que é tipo um pouco como Carrefour. Tem Carrefour aqui na França. Esse é o Casino e Carrefour é tudo mais ou menos a mesma coisa. E Monoprix. Monoprix é um pouco mais caro, mas enfim. Vou mostrar pra vocês esse, que é grande, e o que tem aqui dentro, tá bom? Vamos lá? Então, aqui no início é tudo uma galeria, como vocês estão vendo. Tá tudo fechado por causa do coronavírus, né? Então, tipo, nada do que não é essencial tá aberto, na verdade. A gente tem um banheiro. Bom, então aqui é um grande supermercado. A gente vai achar um monte de coisa que tem em tudo que é grande supermercado. Panela, frigideira, tudo isso, né, gente? Na entrada do mercado tem as coisas que estão com preço mais baixo. E aqui na França tem muito produto do Oriente, né? Tem muita migração. Então tem muitos temperos diferentes do Oriente Médio. Não é granola, não. Isso é biscoito que existe uma granola. Mas o preço é R$3,38, com três pacotes. Então é mais ou menos isso, mais ou menos um, R$1,50 o pacote. É Pepsi. R$4,50 com quatro, Pepsi. Vamos lá, preciso levar um papel higiênico pra casa. Vou levar esse, que é ecológico e compacto. Então ele é R$3,00, quatro rolos, que valem por R$12,00. Beneficie todos os dias, de menos de 30% sobre o terceiro, de menos de 40% sobre o quatrième. Daqui é uma espécie de padaria que tem dentro do mercado. Então eles já colocam algumas coisas prontas que eles fazem aqui. Por exemplo, aqui é uma espécie de pizza. 3 euros aquela coisinha ali. Ah, esse negócio aqui, gente, se chama Pritzelle. É super conhecido na região da Osas, no nordeste da França. E aí esse daqui é um pouco meio arranjado, porque eles já colocam uns queijinhos, umas coisas em cima. Dois euros. Um negocinho desse, do tamanho da minha mão. E isso aqui, gente, é o que a gente sempre vai encontrar nas padarias. Isso aqui a gente chama de pão au raisin. É pão com uva passa. E é um pão docinho. Um euro, e aí tem uma promoção que tu leva três e ganha um, na verdade. E tem esse aqui, que é uma espécie de folhado de maçã. É um cremezinho de maçã que tem dentro. Também a mesma coisa, um euro. Na padaria você vai encontrar pelo menos o dobro. Tipo, R$1,80 e tal. E aí tem os pães, né, gente? A gente tem uns pãezinhos pequenos. E vai ter a famosa baguete. Que tu vai encontrar. Aqui tem uma baguete. Aí existem vários tipos de baguete, gente. Tem pão de braço, peraí. Um euro a baguete aqui, tá vendo? Mais ou menos isso aqui no mercado. Tem essas aqui por R$0,40, ó. Que é um grandão, gigante. Toma morre de fome, não. E aí tem essas promoções aqui. R$1,50 e vem R$5,00. Que deve ser tipo pão do dia anterior. Ou os pães com cereais e tal. R$1,90. Vem quatro ou cinco pães. Então, é muito barato. Pão doce. Existem vários tipos de pão aqui. Aqui é R$1,12, né? Que daí dura mais. No meio do mercado tem esse espaço pra queijo aqui, ó. Existem vários tipos de queijo diferente. E vários preços também, né? Gostei pra vocês no outro mercado, né? Que tinha uma bandejinha com vários. Esses aqui são mais artesanais, ó. Uma vez eu falei pra vocês que aqui na França a gente pesa a gente mesmo os produtos. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma batata doce. Farinha de trigo. R$2,30 o quilo. Aí tem farinha completa, ó. Essa aqui tá R$2,10 o quilo. Farinha de epoto. R$2,23. Leite integral mais ou menos. R$1,00 o litro. Aqui na França a gente até encontra leite condensado, gente. Nestlé, ó. Mas não se... O pessoal não usa muito. Creme de leite. Açúcar. R$0,95 o quilo. Chocolate em pó. R$2,70. O Nesquik de chocolate. Aí tem outros, né? R$2,12. R$1,94. Bem açucarado mesmo. Café. R$4,27 o quilo. Que na real o café não... Não se faz café aqui na França, né, gente? No Brasil se faz café aqui não faz. Esse é o mais barato. R$1,75. A vácuo. Mas é a marca Casino, que é o nome do supermercado. E aí tem café solúvel. Caríssimo. R$5,30, gente. Chegamos no chocolate. Chocolate também é um produto que não se produz aqui na França, né? Então tudo é importado. Esse aqui é um chocolate suíço. Milka que vocês conhecem. R$3,23. Dois pacotinhos desse. O que que temos aqui, gente? O Nutella que vocês gostam tanto. Quanto é esse Nutella aqui? R$5,69. Mas aqui tem um outro. Que é marca Casino. E tá por R$4,86. Essa é uma marca francesa aqui de geleia. R$2,50 a média, mais ou menos. Das geleias. Gente, no Brasil a gente não come muito. Mas aqui na França a gente tem isso que a gente chama de compote. A compote é super simples. A gente coloca maçã ou pera cortadinha numa panela com um pouquinho de água. Esquenta e vira um cremezinho. Uma delícia. Aí tem uns biscoitos nada caros, gente. Tipo, um euro. Ou R$1,50. Um negoção, assim, cheio. E aí tem esses que era o que eu comprava quando eu vim morar aqui. Que é tipo R$0,50 e vem em 125 gramas. Mas não é bom não, viu? É que eu era pobre mesmo e comia isso aí. Aqui na França a gente tem um produto que é purê. Na verdade é uma farinha que tu coloca na água e vira purê. Então, tipo, isso era super prático quando eu era estudante. Custa R$1,24 e, tipo, dá pra fazer quilos de purê. Não é que nem batata que tu esmaga e fica gostosinho mesmo. E do outro lado aqui a gente tá com os produtos italianos. Então aqui a gente tem massa. Aí, claro, é que a gente tá na parte italiana. Então são um pouquinho mais caros. Tipo, R$2,37 o quilo da massa. Mas aí se a gente vai pra uma massa mais básica, baratinha mesmo, da França, tu consegue achar... Ah não, isso aqui é arroz, gente. Vamos pro arroz, então. O arroz aqui na França, gente, às vezes vem sachê, assim, saquinhos. Que aí é cozido que nem massa. Só que tu esquenta a água, tu joga o saquinho dentro. E aí depois, tipo, cinco minutos depois, aqui é dez minutos. Tu tira o saquinho, corta e come o arroz. Sabe? Tipo, massa, assim. Então esse arroz aqui, por exemplo, tá R$2,97 e vem vários saquinhos dentro. Mas se não, claro, tem um arroz vendido assim também. Normal, que nem a gente tá acostumado, por R$1,55 o quilo. E aí chegou aqui, massa barata. Tem essa aqui, ó, R$1,73. É a massa da marca Tous les Jours, quer dizer, todos os dias. E aí é R$0,73 o quilo. Dá pra não morrer de fome quando chegar aqui. Agora, a qualidade é outra, né? Esse aqui é crozet. Eu falei pra vocês desse crozet no vídeo sobre o que a gente come aqui na França. Molho de tomate bolognese, R$2,19. Em potão. Pequeno R$1,60. Tem por R$1,39. R$1,26. E com três euros você tem um almoço aí. Aqui na França a gente tem o que se chama Caixa Expresso. A gente coloca em isso. E a gente paga a gente mesma as coisas aqui, ó. Ele recebe o peso quando a gente passa o produto. E aí a gente pode terminar. E a gente pode ir embora, gente. E esse é o supermercado. Aí tem caixas onde você pode passar e a pessoa passa pra você. Mas é de menos em menos, ó. Você pode dar uma olhada. Que a maioria dos lugares são caixas expressos. Onde cada um paga... Paga suas compras. Diretamente. E é isso que temos pra hoje, gente. Já comprei meus papéis higiênicos e tô indo pra casa. Gente, é isso aí. Acabei de voltar do supermercado. Com meus papéis higiênicos. E é só isso que eu comprei mesmo. Porque aqui em casa a gente faz as compras no mercado orgânico. Então não tem muita coisa que a gente precisa comprar lá no grande supermercado, não. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, dá um like aqui nesse vídeo. Não esquece de te inscrever no canal. Que toda semana tem vídeo novo. Vídeo novo sobre a França. Fazendo conexões com o Brasil e França. E me segue no Instagram também. Que lá eu conto mais novidades do dia a dia. Beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!